Hei! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Dessa vez estamos aqui com roupas muito interessantes. Ahn... Eu finalmente pude explorar e... É... eu explorei os nossos vestuares... E nós temos essas roupas bem legais. Ficou bem legal na gente. Mas enfim... sem mais delongas, vamos explorar isso mais o Palácio de Madaram. É muito bizarro! E... Aqui nós temos duas ro... Oh, shit! É só não, parece que nós temos problemas aqui Com minha bateria do controle baixa Enfim Temos duas ropó e uma Apsaras Eu quero essa ropó Porque ela vai ser o nosso primeiro personagem egg Se conseguirmos conquistá-la Certo, me deu seu poder Ei, não tem por que tudo isso, não é? Vamos esquecer esse drama e apenas procurar alguma coisa para comer Você começou a pensar nisso, não é? Vai, me diga, para onde você me levaria? Para um restaurante caro francês Que tal? Tudo bem isso para você? Esse tipo de lugar tem regras de vestimenta E eu não acho que a sua roupa passaria lá Qual é? Eu estou com um pijama super legal Ei, eu acho que as coisas são como são aqui, mas... Hoje eu tenho o que os humanos chamam de noite das garotas Ahm... Sério? Não brinca comigo Parece loucura trazer esse assunto à tona em uma situação de vida ou morte Mas é verdade Eu até te entendo, mas... Não vai me deixar de querer fazer matar você Droga Tá legal Eu acho que a gente pode tentar de novo, então Contanto que ela não nos mate agora nesse round Pois ela tem muito dano e nós temos fracos a fogo No personagem que estamos usando agora, se eu não me engano A gente pode derrubá-las novamente Battle Pass para o Ryudy Então teremos mais uma oportunidade de conquistá-la Certo É mais uma chance que o Apoel me deu seu poder Parece que eu não tinha minha guarda baixa Não posso me culpar Afinal, eu não esperava que você fosse tão forte Então, o que vai acontecer comigo agora? Ahm... Bem, levando em consideração o que ela perguntou antes da última vez Eu vou dizer que é um segredo Ela parece se interessar por coisas misteriosas O que? Então era para ser uma surpresa? Ok, eu não vou estragá-la, então Ah, eu soube que as humanas sempre levam seus amantes para conhecer seus pais Se a sua namorada te perguntasse se você estivesse livre para sair com seus amigos para jantar O que você diria? Ahm... Claro, eu acho Não vejo problemas nisso Sério? É tão bom que você não se importe com algo tão inesperado Bem, nós estamos falando de mim, afinal Uh, os nossos gostos até que são bem parecidos, né? Espera, eu me lembro Yes! Conseguimos com a Poel Ah... Ela parecia ser do tipo que gostava de surpresas Porque ela me perguntou sobre o restaurante francês Quer dizer, me perguntou por onde eu levaria ela e tudo mais Ahm... Eu vou trocar pelo Slime Nós já registramos ele com o Pain Então não tem problema Ok, finalmente conseguimos o nosso primeiro persona com Egg Ah, finalmente Eu vou poder mantê-la equipada durante essa... Esse Run-O-Palace, pois Ok A Poel é muito forte Principalmente no nível que estamos agora E estamos sem armadura boa ainda Eu não comprei ainda nada no UI Eu tenho que comprar Então... Assim nós teremos proteção ao Egg dela E... Essas Shadows são bem fortes Porque não tem fraqueza a elas, para ser sincero Então... Ou a gente conta com isso Um Critico para derrubá-las Eu vou tentar fazer a mesma coisa dessa vez Mas não vai derrubá-las Vai só dar um Technical Vamos usar o Dormina E agora com você, Rude Headbutt Para dar um Technical Não vai ser o suficiente para derrubá-las Mas já é alguma coisa Vamos fazer a mesma coisa dessa vez E agora com o Joker Ele vai dar... O Dream Needley É, eu tinha me esquecido o nome dessa skill Enfim... Outro Technical Ótimo Conseguimos uma boa... Vantagem já na batalha E por favor, En... Ótimo Droga The fuck Eles pegaram ele Esse é o problema dessas Shadows Eles não são tão fortes Porém eles tem o Muro Que tem uma pequena chance de... Darem Stakill E se eles mirarem na gente E se tivermos essa fraqueza É... É o nosso fim Acho que agora nós precisamos derrubá-las Não tem mais muito o que fazer Esperar com que eles não foquem a gente Oh... Ufa Ok Ele tá bem Quanto mais gente no campo, melhor Que assim não... É menos chanceiro de focar E... Oh shit É verdade Eles... Eles usaram o Muro Então eles são Cursed Eu não tem... Eu cometi um erro Usando War Sand Usando o Iria na verdade Certo Vamos só derrubá-lo de uma vez Oh... Ele agora quer... Renovou Eu não vou te dar a sua chance de viver Eu quero te matar agora Uma coisa que... Eu... Me enganei É... Eu estava seguindo o sistema de Pokémon Por um tempo Porque... Em Persona 3 Como eu estava acostumado Você upa os seus Personas Apenas pelo sistema de Pokémon Atacando com o Persona E depois trocando pra outra Persona E os dois Personas vão ganhar experiência por isso Mas em Persona 5 Eu não sabia Agora eu sei Você ganha experiência com o último Persona que estava equipado com você no fim da batalha Então... Eu não preciso tecnicamente atacar com o Arsene Pra ganhar experiência Na verdade eu preciso ter ele equipado quando a batalha acabar Pra eu ganhar experiência pra ele O que vai ser muito difícil Pois ele está muito fraco Vou tentar upar ele no Mementos Mas ainda assim Não vai ser uma tarefa muito fácil Principalmente porque Eu não posso ficar muito tempo lá Senão o Reaper vai aparecer e... Teremos um grande problema com isso De qualquer jeito Só preciso manter ele equipado no final da batalha Vou tentar fazer o máximo possível Ainda que as Charos aqui sejam bem fortes Ropon, você tem o fogo Então... É, derrubo E agora com o Zio Vamos derrubar a Apsaurus Eu... Tentaria pegar a Apsaurus Como eu já disse Seria muito legal pegar o Cadenza Se fosse possível Mas... Pra pensar Eu não tenho dinheiro Pra comprar a DLC do Orpheus Então... Não vai rolar Pelo menos não agora Eu vou pesquisar primeiro Pra saber se vamos conseguir o Cadenza Pegando o Orpheus Eu deveria ter pego o Orpheus Em primeiro lugar Do que o Tanaros Por mais que o Tanaros tenha me ajudado muito O Orpheus é o mais legal De certo modo Enfim Agora... Vamos finalizar a Apsaurus 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 não vai funcionar com você Eu sinto muito Oh, Rebellion talvez Mas eu não vou deixar você atacar Essa vai ser sua última rodada aqui A última Uma vitória espetacular Uma vitória Certo Eu tive que fazer um corte Na verdade Eu só quis adiantar um pouco Porque a batalha demorou demais E eu acabei trocando de roupa Porque Nós vamos entrar em cutscenes E... Droga Isso não vai abrir Nós vamos entrar eventualmente em cutscenes E isso vai ser muito Como eu posso dizer Vai quebrar muito A imersão Quando nós cutscenes Oh, olha que brilhante Que lindo vaso As cutscenes não vão mostrar A gente com aquela roupa Então vai quebrar a imersão Vamos só ficar com a roupa de Fetal Chiefs Como eu estava dizendo Ei, espera um segundo Você vai deixar esse brilho todo passar Hum, que brilhante Eu sei que seria muito difícil Levarmos isso conosco Mas não acho que daria Para vendermos isso Por uma fortuna Ei, qual é? Não viemos aqui para... Espera Você pisou em alguma coisa Isso não é mal Para trás, rápido Ah, não Eu ativei o sistema de segurança Não era você que estava dizendo Para tomarmos cuidado E agora o que você vai fazer? Vai correr daqui? Não Passar por isso daqui Vai ativar os lasers E vai chamar mais inimigos Para esse local Ei, espera O Joker não está preso Foi mal, o Joker Mas você vai ter que procurar Um jeito de desativar Essas infravermelhas Isso é um museu Então deve ter algum tipo De interruptor por aí Encontre Eu vou te contar, viu? Vocês só sabem Que faz uma confusão Essa turminha da pesada Enfim Aqui tinha um jeito Como subirmos e... Parece que era aqui Que tinha aquela Cheryl Será que eu consigo Pegar ela no embush aqui? Consigo Ótimo Eu realmente espero que não seja Aquela Cheryl com Moodle Seria um grande problema para nós Ótimo É uma Ruapol O que significa que Só precisamos equipar A nossa Ruapol Para termos a resistência a ela E agora estamos muito bem Eu vou tentar botar a Dormina Só para... É, não vai dar em nada Bom Não vamos tomar dano nenhum Para ela Pode tentar quantas vezes quiser Não sei como você deu dois eggs Mas ok Só vamos ficar nisso Ela não vai conseguir nos dar dano nenhum Enquanto nós Vamos dar bastante dano nela Foi muito bom termos ela equipada Aliás Ter pego ela Porque Se eu tivesse nessa batalha Sem ela Nós estaríamos mortos Com certeza Pois o dano dela é muito alto Como eu já falei E eu não tenho persona nenhum Sem ser ela Com resistência a fogo Ok Conseguimos Conseguimos a batalha com a Ruapol Foi fácil Porque já estávamos com ela Se não fosse isso Estaremos em apuros Como já disse Enfim O que eu faço aqui Oh Tem um botão aqui Aqui Parece que tem um botão aqui na parede Se eu apertar Vamos apertar o botão Óbvio Oh Ok Só abriu A parede da Anne Parece que a Venture está livre agora Certo E aí De boa Muito obrigada Agora precisamos salvar o Skull e o Mona Ok Mas o que acontece Eu estou muito curioso O que acontece Se você Oh She Anne Você passou Sem problema nenhum No Infravermelho Ok Vai legal Oh Oh She Eu juro que isso foi Fuck Eu não queria ter passado Eu imaginava que isso fosse acontecer Foi o ângulo da câmera que me ferrou Ai Droga Que merda Cara Mas será que podemos Ah ok Vamos subir por aqui Legal Foi uma subida bem interessante Nossa Nossa Que droga Que idiotice A minha Legal Deve ter mais Outro interruptor por aqui Mas eu queria ver se Dava pra gente descer aqui Não dá pra gente descer Ir pra frente Talvez Eu queria ver se dava pra subir por aqui Não dá A gente vai ter que De fato Ativar aquele Interruptor do outro lado Que provavelmente tem Ah Estaremos tão mais seguros Se Mona Não tivesse Essa atração Por coisas brilhantes E só tivesse passado Direto Embora Ali esteja É Ali tem infravermelhos Então não vai adiantar de nada A gente teria que fazer isso De qualquer jeito Pra Ativar aquilo Enfim Parece que tem um botão na parede Vamos apertá-lo Isso deve liberar o Mona De Luiz Coi Oh shit Não Isso não ativou nada Corre Corre Meu Deus Eu não acredito Ele foi Que eu fugi Ok Nossa Estamos bem Estamos bem Não deixei Capture Ah Pra onde eles foram Por que Eu não acredito A gente conseguiu Ok Isso foi muito engraçado Eu realmente achei Que a gente não ia conseguir Escapar disso Oh shit São três rapos É Não tem problema Nós temos ela equipada Então Estamos bem Estamos conseguindo Oh Droga Eu não deveria ter feito isso É Tarde demais Eu deveria ter Ah Fuck me Eu deveria ter atirado nelas Com a Fenter Então A gente conseguiria Hold up Agora que eu derrubei as três Mas eu to sozinho Eu não posso resistar A Fenter Então Ah Não teremos Hold up Essa batalha vai demorar Eu sinto muito Bom É um momento interessante Pra eu ficar Conversando com vocês Não é? Pois será só Block Auto-taque Block Auto-taque Block Auto-taque Bom Então como está a vida de vocês Vocês estão bem? Vocês estão gostando Da série de Persona? Eu espero que sim O feedback Tá sendo muito bom Eu vou realmente falar Só pra deixar claro Eu vou realmente conversar com vocês Enquanto a gente está nessa batalha Eu estou muito feliz Muito, muito feliz Com o feedback de Persona 5 Eu não esperava que fosse dar tão certo Assim O canal está Finalmente se recuperando Depois da trágica Queda que eu tive Com A mudança de conteúdo Então Eu queria muito Dar bem-vindão Os inscritos novos Porque todo dia está tendo E eu estou muito feliz com isso Eu prometo manter o nível de qualidade E até melhorar Na verdade Eu sei que vocês estão mostrando as dublagens Então É Eu deveria ter feito isso desde o início Para ativar o modo Rush Mas enfim Eu prometo melhorar O máximo que der Sempre na qualidade Então Muito obrigado pelo feedback Vocês comentando É incrível Toda hora que eu posto vídeo novo Já vê comentário Isso é novo pra mim Deve ser normal pra gente Mas Mais famosa Mas Eu estou muito Não que eu seja famoso Mas enfim Eu estou feliz Eu estou muito 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 feliz Com o feedback Muito obrigado pessoal Hey Hey Talvez esse lado do vírus Também tenha um interruptor Provavelmente Não deve ser No mesmo lugar Que o outro Mas Você consegue Encontrar isso Ah Bom Eu achei que Aquele era o único interruptor daqui Será que tem mais coisa? Ah Vou ter que explorar Provavelmente Então Nada por aqui Oh Eu acho que tem um espacinho Entre o quadro E a parede Certo Então Vamos mover Essa cultura daqui Oh Eu não esperava Que eu encontraria isso Como eu poderia imaginar Mas antes Deixa eu ver Se tem outro aqui Só pra não correr o risco De Não Não tem Então vamos apertar Esse botão O que você acha Desse botão Eu acho que é o botão certo Vamos apertá-lo Por favor Não seja outra Eu acho que era o Ótimo Levantou um pano ali Uh Tem uma Tem uma escotilha ali Escotilha Eu não sei qual o nome disso Deve ser escotilha mesmo É aquela parada de Tubulação Isso É um Colegiar Ryuji Venha conosco Valeu Agora nós só temos que tirar Mona de lá Mas É nóis que conseguiremos A não ser que Desativemos os lasers Tem que ter uma sala de controles Por aqui Eu só Não sei onde Nós temos que confiar nele Vai Vamos dar uma olhada Por aí Ok Tinha uma É Aqui tem os lasers Tem isso daqui Ah Tava aberto Ótimo É Deveria estar né Não teria sentido Levantar o pano Se não tivesse nada Tem algo por aqui Eles não vão aparecer Eles vão simplesmente Teleportar Assim que nós Exatamente Espera Como eu estava dizendo Ei Joker Tem algo aqui Que eu estou perguntando É Eu também me pergunto Quando vocês vão aparecerem Eu vou fazendo um truque de mágica Olha a Fender Olha o Ryuji Olha Essas animações Poderam ter sido um pouquinho Melhor Trabalhadas Só teriam que Estender um pouquinho mais Do prazo de lançamento Mas enfim Parece que encontramos Um computador Que vai controlar Isso tudo Parece que precisamos De uma senha Para usá-lo Ahm Bom Vamos encontrar Essa senha Em algum lugar Ah Eles provavelmente Não deixariam Essa senha Em qualquer lugar Então O que deveríamos fazer Vamos procurar Alguém que saiba Exatamente isso Que vamos fazer Tem Shadows ali do lado Como vocês puderam ver Mas antes Eu queria explorar Ahm Não tem nada Por aqui Alguma coisa Qualquer coisa Um easter egg Persona 3 Talvez Não Não vai ter Um easter egg Persona 3 Vamos dar uma olhada Nesses monitores Vai ter nada Que vamos encontrar Interessante aqui Certo Não vai ter Enfim Vamos dar uma olhada Lá então As Shadows estão bem ali Eu espero não ser visto Ahm Tem uma parede bem ali Eu posso dar um modo stealth Para ela Então Vamos com cuidado Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada E Ótimo Ei Você soube dos intrusos É Você se refere aos bandidos Que estão andando por aí Eu recebi uma ligação Pedindo para eu mudar a senha Só para precar o som E você mudou para Hello Eu disse Hello 07734 Se você ler esses números De cabeça para baixo Você irá ler Hello Isso não é meio Infantil É Não deve ter problema Desde que ninguém descubra Não é como se alguém Estivesse nos espionando agora Enfim Não se esqueça Quando você vir a algum lugar Para colocar o código Apenas diga Hello Você ouviu isso? Com certeza Vamos lá Joker Vamos dizer hello Para aquele computador Ok Não é como se estivesse Um Phantom Te espionando em vocês Não é mesmo? Enfim Vamos dizer hello Para o computador Ok Vamos sentar O código é 07734 Eles conseguiram Estão salvos Parece que funcionou Ótimo Vamos pegar logo Aquele gato estúpido E sairmos daqui É Você ouviu ele Ele chamou de estúpido Enfim Aí está o nosso gato estúpido Me desculpem Isso não é muito Do meu jeito Era você Que estava dizendo Para não sairmos Tocando nas coisas Nessa exibição É verdade Eu não acredito Que eu me senti Tão Comovido por um troço De ouro Mas tinha uma coisa Me puxando A esse vaso O que você quer dizer? Não é apenas Um vaso de ouro comum Eu me pergunto Se tem alguma coisa Especial nele Deveriam dar uma olhada Mais de perto Claro Por que não Ela disse uma olhada Mais de perto Não quebrar Oh shit O que é isso? Ah, eu entendi Então era isso Que eu estava me puxando Para ele Joker, pegue Eu explico o resto depois Apera Ataque esse diamante Oh shit É sério isso? Rápido Meu Deus do céu Ele está fugindo de mim Conseguimos Isso é como Agora em Shadow Do Persona 3 Não Isso definitivamente Não é como Agora em Shadow Do Persona 3 Regental é o nome dele Ok O que é isso? E por que Que ele é nível 9 Mas parece ser assustador Eu estou com muito medo De ser uma hit skill Para essa coisa Mas de qualquer jeito Vou ocupar o Arsene Só por precaução E Droga Ele tem resistência Curse Tá legal Vamos apenas Aumentar o nosso dano Então E esperar que Possamos dar mais dano Contra o Persona Contra a End É Teste da Dormina Eu acho que vai ser O melhor jeito de Droga Levou Certo Mão ou não é com você? Use o Garry What? Ele tem resistência A Garry também? Não me diga Que ele tem resistência A tudo Esse cara Tem resistência A tudo Não é possível Que ele tem resistência A Garry Curse Droga Zil também Droga Não vai ser tão fácil Assim Será que agora Beleza Conseguimos diminuir O ataque dele Então Eu tô um pouco menos Preocupado Fuck Ele realmente Tem resistência A tudo Pera Ele realmente fugiu Ah Que saco Então Aparentemente Ela é mesmo Uma Golden Shadow Que foge Ou Enfim Ah Ela escapou O que era Aquilo Aquilo Lady Anne É uma Shadow Rara Que eventualmente Aparece em itens Muito valiosos Eu a chamo de Treasure Demon Elas são boas Não apenas para Ganhar experiência Mas também São muito úteis Para suas personas Entretanto Elas correm Muito rápido E seus ataques Não dão muito dano A elas Ahm Com úteis Para suas personas Você quer dizer Úteis Para os meus Personas Afinal Eu sou o protagonista O poderoso Do Wild Card Então Por favor Vamos especificar Isso aí E certo Aparentemente Podemos usar ela Para fazer fusões Mas não podemos Usá-la Em batalhas Certo Interessante Eu Vou dar uma pesquisada Para descobrir Como derrotamos ela Vai ser bem fácil É só eu ir no Google Eu não quero ir Full Blind Desse jeito nessa Aqui é uma oportunidade Única Mas enfim Vamos seguir nosso caminho Tem lasers aqui Vamos subir pra cá Mas o que Como era se eu fosse Passar por esse buraco enorme Então Fica calmo Olha pra onde Segurança está andando Ah É De longe eu já vi Isso parece uma pintura Você não vai nos enganar Maderami Ah Por sorte Essa é uma combinação Muito fácil de se lidar Só precisamos Derrubar os dois Whopals Com tiros E então Passarmos Battle Pass Para o Ryuji E derrubar Para finalizarmos É Dá uma boa experiência No final das contas Eu Não acho que vamos Upar o Arsena Aqui de qualquer jeito Como eu já disse Temos que ir por momentos Então É Ainda assim Por favor O Parse Não Só isso Droga Ok Ok Não Era Mona Ok Foi tão fácil Eu estou Pedindo É Talvez você Tem banheiros Aqui Esse é o banheiro Masculino Não acredito Que estou entrando Nesse lugar Sinto muito É Nós já vamos Sair daqui Só vamos ver Se tem alguma coisa Não Nós não temos reflexo Nós somos Phantom Nós somos realmente Phantom Thieves Eu ia fazer uma piada De Phantom Vampires Mas Ei Eu sei que estamos em um pauta Mas temos mesmo que vir aqui Sinto muito Mas Conseguimos um S-Ring Para você Olha só que bom Vamos colocar nela Assim ela vai ter resistência A gelo Pelo menos Há um pouco Eu Em breve Eu conseguirei Um acessório De resistência máxima Se tiverem Persona 5 Provavelmente tem E aí está para você É um presentinho Por eu ter entrado No banheiro feminino Ok Sinto muito por isso Não vai acontecer de novo Eu espero E agora Eu preciso encontrar Uma safe room urgente Na verdade Aquilo ali no mapa Parece uma safe room Por favor Seja uma safe room Isso é uma porta roxa É uma safe room Pode apostar que é Na verdade Eu só queria um lugar seguro Para terminarmos o vídeo Pois Ah Eu sei que foi só um episódio De grinding Praticamente Nós Exploramos o Palace Óbvio Fizemos bastante coisa Avançamos bastante Mas Ainda temos 18 dias Até a exibição acabar Então Podemos ir com um pouco De calma Eu não quero rushar Muita gente Tem conseguido rushar Os palaces Bem rápido até No meu esquema de vídeos Eu preciso Dar uma pausa De palaces E mostrar o resto Do jogo Do ambiente Do mundo de Persona Então É Eu vou demorar um pouquinho Para terminar os palaces Mas eu não quero demorar muito Eu quero ter tempo Para investir em social links Então Eu juro Eu irei com moderação Em tudo Nesse jogo Vocês terão Uma ótima experiência Assistindo esses vídeos Então é isso Espero que tenham gostado Desse episódio Se puderem Ajudar um pouquinho Com um like E um comentário Ajudaria muito Mas enfim Eu vejo vocês No próximo episódio De Persona 5 E um comentário